Boa tarde, são 14 horas, eu estou aqui no estabelecimento comercial chamado Barril, um distribuidor de bebida, estou com o Ricardo, que é o proprietário do estabelecimento. E a gente está conversando, eu sou fiscal de posturas, eu já autuei algumas vezes aqui o estabelecimento, mas sempre eu gostaria que o Ricardo falasse sobre isso, sempre eu abordei o Ricardo com muita educação, entendendo a situação dele como comerciante, como cidadão, como munícipe, e eu vejo que ele entende também a nossa situação, ele sempre foi muito cordial, muito educado, às vezes sim, ele confessa que às vezes falha, mas ele precisa sobreviver também, então ele tem essa justificativa e a gente compreende também. Esses dias atrás, dois colegas vieram aqui, também foram muito educados com ele, notificaram, conversaram com ele e foram meio que interrompidos por outras pessoas, alheias ao trabalho do Ricardo. Mas eu queria que o Ricardo falasse um pouco sobre a experiência que ele tem quando a fiscalização chega aqui no estabelecimento dele. Vai lá, Ricardo. Correto, correto. Já vieram algumas vezes, já me notificaram, já terminam, mas sempre com muito respeito, com muita educação. Como eu falei, às vezes a gente exagera tentando sobreviver, tentando manter o comércio, e é isso. A fiscalização sempre traz a gente com muito respeito. Pelo menos aqui comigo sempre foi assim, entendeu? E eu até peço que seja assim com todos os outros, né? Que a pandemia não é uma coisa que ninguém quer, mas infelizmente está aí e vamos superá-la, fé em Deus. Ricardo, muito obrigado pela educação, na forma como você nos trata. Mesmo às vezes o nosso trabalho não sendo tão suave que deveria ser, porque às vezes uma audição, uma notificação não é uma coisa legal, mas você entende o trabalho do fiscal, entende o trabalho do guarda metropolitano, entende o trabalho dos funcionários públicos e tem sido muito educado com a gente, eu agradeço, sabe? Que siga de exemplo para o resto da população, que entenda que a gente não está buscando o mal de vocês. Às vezes a nossa abordagem não é a melhor possível, porque às vezes a gente tem que notificar, autuar, e isso não é legal. Eu também não gosto de ser multado. Mas é necessário, às vezes, para o bem da comunidade. E aqui é um ótimo estabelecimento. Eu gosto daqui a pé da minha casa. Na hora que eu passar a pandemia e liberar a legislação, permitir que eu venha aqui nesse local para consumir bebida alcoólica, eu venho porque eu gosto. Eu gosto do Ricardo, o Ricardo é meu amigo. Sabe separar os trabalhos? Sim, eu também tento separar. E eu só agradeço a você, viu, Ricardo? Obrigado. Muito obrigado também. Ok.